No vídeo de hoje eu trago dois produtinhos que são os meus queridinhos, que eu amo e eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar essa dica com vocês A proposta dos dois produtos é um pouco diferente, então por isso que eu considero os dois de extrema qualidade Qual produto que eu estou falando? Bruma fixadora da Fina Severina, que é esse aqui E esse aqui da NYX, que é o Matte Finish Então eu vou começar pelo Bruma Fina Severina Esse produto aqui contém extrato de água de coco, chá verde, aloe vera e camomila Aqui diz que ele hidrata a pele, ele intensifica o tom da maquiagem e tem disfarce óbvio Então você pode usar antes da maquiagem para hidratar a pele Ele dá uma sensação de refrescância e tem um cheirinho bem gostoso E diz que ele também ajuda a intensificar o tom da maquiagem E a fazer com que dure por mais tempo Sim, eu sinto que ele faz uma hidratação bem suave na pele Mas o que mais me encanta nesse produto é usar após a maquiagem Ele sabe quando você aplica aquela base mate Que usa o pó e acaba deixando com aquele aspecto um pouco mais carregado, um pouco mais pesado Que fica tudo muito, muito mate Esse produto aqui, ele suaviza isso Então eu amo usar ele por cima da maquiagem Eu amo base mate, apesar de ter a pele de normal a seca Mas quando eu quero um aspecto um pouco mais saudável De uma pele mais hidratada Eu uso após Preparei toda a minha maquiagem Aí eu venho com ele com uma distância de 30cm E dou uma borrifada no meu rosto E o que é legal, além de dar essa sensação de a maquiagem estar um pouco mais leve Ele sim faz com que a minha maquiagem dure por mais tempo Eu notei isso Então esse é um ponto bem positivo em relação a esse produto Vocês encontram com bastante facilidade na região da 25 de março E eu acho que vale super a pena Nunca testei nada parecido com esse produtinho aqui Realmente ele super funciona Não acha que intensifica o tom da maquiagem Isso eu não notei E aqui diz que dá um disfarce óptico Tipo como se fosse um primer Isso eu não achei, tá? Esse outro produto da NYX Ele é bem famoso lá fora Eu vi uma pessoa falando que E assim, ela acabou sendo atropelada E a maquiagem dela permaneceu intacta E ela disse que estava usando esse produto aqui Se é verdade ou não é Eu não sei dizer pra vocês O que eu garanto é que realmente Ele prolonga a durabilidade da maquiagem Então aqueles produtos que tem um aspecto um pouco mais hidratante Que deixa aquele vício natural na pele Você não curte muito esse efeito Você pode estar usando esse produtinho por cima Que sim, ele vai deixar mais mate Vai dar uma boa segurada na sua maquiagem De diferente desse outro produto aqui Ele não hidrata a sua pele Não tem essa função A função dele é fazer com que a maquiagem dure por mais tempo Prolongando esse efeito mate na sua maquiagem Então quando eu uso bases de efeito mate Eu não gosto de estar aplicando ele por cima Não acho que ele deixe aquele aspecto de pele seca, mate Mas eu prefiro vir com esse fina severina Hoje eu estou com esse cream da Vult Já tem resenha aqui no canal Como vocês podem ver no vídeo Ele deixa um glow na minha pele Pra usar no dia a dia Beleza, ok, fica bonito Mas se for um dia quente Com certeza na minha zona T Vai apresentar brilho E não vai ficar com esse aspecto de vício Vai dar um aspecto de oleosidade E aí eu venho com esse produtinho aqui Ele vai fazer com que A minha maquiagem dure por mais tempo E vai tirar um pouco desse efeito De glow da pele Então eu vou aplicar pra vocês verem A mesma distância do que aplica esse daqui Com a boca e os olhos fechados Dando borrifado Então vamos lá Diferente do fina severina Que tem um cheirinho delicioso Esse daqui já não tem uma fragrância específica, tá? Ele ainda tá secando Quando eu vou me maquiar Que é por volta das 4 horas da manhã Quando eu retorno pra casa Lá por volta das 20 horas A minha maquiagem está intacta Então é um produto muito legal Pra quando você vai pra uma festa Pra quando você vai passar Um longo período de maquiagem Aí no tempo bem quente Segura super a sua maquiagem Super indico esse produto Eu comprei quando tinha loja da NYX aqui no Brasil Infelizmente não tem mais Mas tem lojinhas aí na internet Que vendem esse produtinho aqui Então se você procura realmente um produto Que vai fazer com que a sua maquiagem dure por mais tempo Se joga nesse produtinho aqui Porque realmente ele vale a pena E esse aqui Ele já dá um aspecto mais hidratante Dá uma suavizada aí na sua maquiagem E também faz com que a maquiagem tenha uma durabilidade legal aí Então esses são os meus dois queridinhos Que eu não abro mão de jeito nenhum Ó Eu apliquei Ele já secou Tá vendo? Não deixa a pele mate Tá vendo que vocês continuam vendo o vício Do CC Queen? Mas ele vai fazer o que? Ele vai fazer com que essa maquiagem aqui Dure por muito, muito mais tempo Tá? Se você já usou um desses dois produtinhos Não deixe de comentar De dar sua opinião aqui E de me acompanhar lá no Insta, coração Porque sempre tem lançamento do babado por lá Um grande beijo Até a próxima E tchau